E os caras aí pessoal, colocaram cada um um peixinho e tá valendo aí, um pra um é o Almi e o Diego Tá um a um o jogo, já o Almi botou na frente, chegou na cara do gol, virou o jogo o Almi Um golaço ali, o Gabriel vai pegar a bola no fundo da rede, não viu nem pra onde foi a bola o Gabriel Mas rapaz, cadê o goleiro? Valendo aí, dois peixinhos, é o Diego Vai pra cima, tenta carregar a bola, conduzindo, botou na frente, tá perdendo por dois a um, o Diego chutou É o Alain que tá no gol, na trave Por um pouco velho, o Diego não empatava o jogo A bola pertence ao Almi, tenta aumentar o pra cá, botou na frente, ficou sem ela O Diego, vai chegar na cara do gol, vai sofrer a falta e perdeu Pressão, pressão, é um pra um É o jogo do momento aí, os caras aqui botaram dois peixinhos aí E tá valendo, viu, faltando três minutinhos para terminar o jogo Almi, passa o peixinho da bola Espera, o Diego tá chegando Vai tentar dar aquele arranque, viu Deu o boto, botou na frente, vai ficar para o goleirão Gabriel Agora o Diego tem a chance de marcar Tá ele e o goleiro, só ele e o goleiro, vai tentar levar Bateu, perdeu O Juiz tá dando o quê? Bola pertence para o Almi, que vai vencendo o jogo, viu Dois a um O Diego teve a chance de empatar, mas o Alain fez uma grande defesa Mais uma vez, entrou Gol O Diego tá reclamando, tá dizendo que o goleiro ali vacilou Mas a bola pegou desviada aí, goleirão É o Diego Agora tá perdendo por três a um O Juiz é o Massinho, tentou chutar Almi, conduz mais uma vez a bola, vai tentar aumentar o pra cá E vocês que chegam, estamos no interior da Paraíba, hein, pessoal Zona Rural de Aroeira É um pra um, um pra um no terrão É, tá pensando o quê aí, ó Noitinha de segunda-feira Dezoito de setembro de dois mil e vinte e três, viu Botou na frente mais uma vez O Almi saiu da bola Por um pouco O Gabi agora tem a oportunidade É o Diego ali, o goleiro O Almi sai conduzindo Tentou Mais uma vez E o Almi defende Goleraça ali, o Almi, viu A bola não saiu Fica mais uma vez para o Almi O Almi espera aí o combate Vai tentando ganhar tempo Estamos indo para o instante final O Almi saiu Até o momento Dali Dois minutinhos É só dez minutinhos aí, viu Tem tempo, tem tempo Botou na frente Os dois jogadores já se sentem cansados Sem parar da técnica Não tem negócio de parar não, viu Vem, bichinho É dez minutos direto aí Mais uma vez A bola com o Almi Nos pés esquerdo Já deixou a sua marca três vezes Vai tentando fazer o quarto Para finalizar aí Botou na frente Chegou mais uma vez o Diego O juiz não dá falta O juiz gosta do jogo correndo É o Diego ali sai conduzindo Tentando aí aproveitar o instante final Tentando ali conduzindo a bola Levando para a próxima da sua área Botou na frente Girou para a esquerda Na trave Essa é a terceira bola na trave Retornando mais uma vez Depois voltando aí Pedido de tempo ali Dos dois jogadores Um minutinho para estar terminando O Diego ainda tenta conduzir a bola Tenta diminuir o para cá Talvez aí o Almi Saia com a vitória Três a um É o resultado nesse momento Mas o Diego não desiste Botou na frente Vai girar E o Almi ali Firme e forte Bola pertencente Bola pertencente ao Diego Que vai começar mais uma vez Do meio do campo É um para um galera É valendo dois peixinhos aí Viu Dois peixinhos aí Chuto E o Alain defende mais uma vez Estamos indo para o instante final Alô Alô Galera aqui Vem chegando Vem chegando aí Faltando trinta segundinho Trinta segundinho O Almi ainda tenta ali fazer Mais um O Diego quer segurar A bola Não deixa não É o Almi tentando passar Botou na frente Medindo força E o Juiz Tá dando falta Deixa o jogo correr Juizão Deixa o jogo correr Mais uma vez O Almi tenta conduzir a bola E vocês que chegam por aí Aquela operação toda especial Esse é o polo Viu Paradão do futebol Ô Turma animada E a torcida ali Tá esperando o fim do jogo O fim do jogo Último ataque É o Diego com a bola Sai conduzindo ali Do meio do campo O Almi tenta Aproximar E tentar tomar a bola Mas o Diego Vou fazer Vou fazer Chuto E golaço Gol 3 3 a 2 Aí já falta 15 segundos 15 segundos Vamos ver aí Como é que o Almi Vai segurar Esses 15 segundos Viu Se o Diego Tomar Corre perigo Vamos lá 15 segundos O Diego vai tentar Partir pra cima 14 segundos Tomou O Almi vai sair Na cara do gol O Gabriel vai chegar E pra fora Ainda tem tempo Ainda tem tempo 11 segundos 10 9 8 7 Ficou para o Almi Mais uma vez Agora o tempo vai acabar O Almi tentou Botar na frente Sai carregando O jogador Já se senta cansado É 10 minutinhos Sem parar E terminou Final 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 de jogo Vitória do Almi Almi Vai fazer o que Com esse dinheirão 200 conto aí Vai gastar Diego Como é que você senta aí Cansado Pela primeira vez Cansado E ao meio Pagar uma graça Para a gente beber É isso daí Galera Vem junto Aproveita Curta e segue Se inscreve Vamos embora Bora Tchau 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 Tchau